Oi, tudo bem com vocês? A proposta que a gente vai fazer hoje com a Roberta é um cabelo que dê para fazer em casa. Então a gente vai usar uma festa, não deu tempo, então alguma coisa que você queira fazer, nada muito elaborado, que dá para fazer sozinha em casa. A gente escolheu qual nós escolhemos o corte rosquinha. Então vão ser duas opções, a Roberta que tem um pouco mais de cabelo e a Natália que tem uma quantidade reduzida de cabelo. Então a gente vai conseguir dar o resultado dos dois para poder ver o que melhora dá para fazer em casa, quem melhora para poder se adaptar e para mostrar que dá para fazer com os dois tipos de cabelo. Então o que fazer? Uma escova lisa, um rabo alto, então um cabelo lindo, sem... tirando os arrependados. Não precisa ser uma escova muito lisa, porque senão depois pode até ter um pouco de dificuldade na hora de prender o cabelo. Então assim, uma escova só para dar mais um polimento do fio. E vamos usar uma... um aplique, pode dizer. Ele é feito de espuma, então que ele vai dar o efeito da rosquinha. Mas isso a gente até tem umas opções para fazer em casa. Isso aqui a gente consegue encontrar em loja de cabeleireiro, que vem de coisas acessórios. Mas se for muito difícil de encontrar, a gente ainda tem uma opção de poder usar uma colaina, uma meia de perno alto enrolando para simular uma rosquinha como essa. E aí, um rabo alto de cavalo feito, atravessa o aplique, traz ele bem aqui até a base. Agora, você pode fazer até sozinha ou, no caso eu vou pedir para a Roberta dar só uma abaixadinha na cabeça. E aí a gente abre o cabelo, abre o rabo e vai espalhando ele por aqui. Como a Roberta tem bastante cabelo, a gente vai ter um efeito, um visual um pouco mais cheio. Então a gente pode até fazer um coque um pouco mais despretencioso, sem precisar deixar ele tão arrumadinho. E aí, um espalha só bem assim, cobrir bem a espuma para ela não aparecer o aplique. Aqui com um elástico, ele pode ser um elástico de silicone fininho. A gente passa ele por aqui, para ele prender aqui embaixo. E agora, é trabalhar com esse cabelo, com o cabelo que sobrou. E ele vai subindo, sumindo, para fazer o acabamento. Como eu disse, o da Roberta, como ela tem muito cabelo, a gente vai deixar o cabelo dela. Um pouco mais desmontado. Não vai ficar tão, tão certinho. Isso aqui pode até parecer que é difícil, mas com um pouquinho de calma, dá certo sim. E os grampos, eles vão sumindo no cabelo. É uma proposta não tão limpa, não uma aparência tão feita de salão. Então, aqui a gente pode, esse clico, a gente pode ter esse visual, corte esse cabelo no caso. Sem demorar, e sem ter muito trabalho também. E ela tem essa, como ela tem bastante cabelo, a gente come uma base para o pote. Então, agora, em uma... Ou então, pode até tentar encontrar uma clica um pouco maior, se quiser algo que seja um pouco mais... Só mais extravagante, que seja uma rosquinha realmente maior. Então, é só procurar um atlete maior. Ou então, fazer uma... Como a gente até disse, que com a meia, a gente pode até fazer isso em casa. Então, tem essa história, tem o ele mais boa, tem o ele maior. Mas ele também pode ficar com uma base de acabamento, que também dá um visual bem legal para o salão. Um freiozinho só para dar um acabamento. É isso aí, o cabelo da Roberta já está pronto. E aí, o cabelo da Roberta já está pronto. E aí, o cabelo da Roberta já está pronto. E aí, o cabelo da Roberta já está pronto.